Salve galera do Clássico Peletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Lost. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai completar aqui as missões do modo história, beleza? Hoje a gente vai completar aqui o piso 18 da aniquilação da ninhada, galera. Já deixei até o rádio aqui já consertando, tá? Sempre estou produzindo, estou farmando bastante aqui. Mano, eu estou no level 57, acho que no último vídeo aí, galera. Estava no level 51, então eu fiquei farmando bastante, jogando aqui. Deixei o piso da ninhada e a gente vai fazer a eliminação dela agora, tá? Deixa eu mostrar aqui antes da gente prosseguir como que as roupas que eu estou utilizando aqui, tá? Esse capacete resistente é só que tem roupas melhores, tá, galera? Mas eu vou com essa daqui mesmo, que eu estou usando para farmar normalmente em qualquer local aí, certo? E tem esse martelo de aço épico, mano. Vou gravar um vídeo muito legal aqui de onde a gente conseguir, de onde você vai conseguir esse martelo de aço aí, tá? Que eu consegui esse no PVP, na temporada que teve anterior aí, tá? Porém, ela já foi removida. Vamos ver se eles voltam e eles colocam aí no próximo base, certo, galera? Galera, agora vamos lá, o vídeo 18, região... Nossa, mano, acabei de acordar aqui. Ah, então não me vê não, tá? Eu também acordei já como, mano? Hoje eu vou fazer a eliminação desse bot, tá? Então deixa ele chegar... Ó, 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 eita, pega! Ele já me deu um ataque, tá? Eu devia ter trazido energia pro rango. Deixa eu atrair ele pra cá, ó. Se desse pra eu abrir as mensagens, eu ia abrir até as mensagens, tá? Opa, ó lá, ele tá atacando o rango, cara. A poção pra ele, né, pra ele se curar, mas tudo bem. Não tem problema não. Se ele morrer, a gente continua aqui fazendo a eliminação do boss. Toma. Opa. Giroplex aqui. Mano, eu vou usar cura, cara, porque tem um tempo pra recuperar, né? Perfeito. Tomara que a minha roupa aqui também não acabe, tá? Beleza. Eu acredito que ele não vai atacar mais o rango não, tá? O rango tava dando um ataque muito especial nele ali. O esquema aqui é só pancadaria, tá, mano? Opa, e as habilidades aqui, ó. Vou encher minha vida também daqui a pouco. Um minuto, eu acho que a gente vai passar dele tranquilo, tá? A gente vai passar dele tranquilo. Vou colocar aqui. Habilidade carregando, já vou encher minha vida de novo. Tá? Ainda bem que o rango não foi o problema. Pensei que ele já ia matar o rango logo de começo, cara. O rango ajuda pra caramba, velho. Beleza. Pancada. Ixi, mano, vai ser de boa, tá, galera? Vai ser de boa. Acho que eu tô forte pra ele, hein? Ah, mano, vai ser tranquilo. 40 segundos. Ele não soltou ataque especial nem nada. Perfeito. Acho que eu não vou nem encher minha vida mais, tá? Ó, só uma, filho. Não, mais uma. Caraca, ele tá... Forte tá reagente, moleque. Caraca, então, olha aí. Recompensa de primeira conclusão. Ah, mano, muito bom. Muito bom, tá? Então foi isso. Eu só esqueci, mas também não foi necessário, tá? Ó, o rango, ó, ele já até se curou aqui, tá? Eu deveria ter levado essa poção. Eu esqueci na força aqui, ó. Então vá até a abertura do vulcão. Galera, é o seguinte, mano. Esses vídeos aqui da aniquilação da linhada, ele vai pedir pra... Não sei se vai pedir pra consertar o rádio. É porque eu já fiz a evolução do rádio. Tô fazendo sempre aqui quando reseta, né? Que eles pedem. E já liberou aqui, ó. É isso mesmo. Vai pedir pra você fazer a melhoria do rádio pra abertura do vulcão. Só que eu já tinha feito a melhoria, tá? Então sempre aqui também se atente ao rádio. Se você puder, já deixa ele evoluindo porque a missão, ela vai pedir pra você liberar ele pra tá liberando a outra parte aqui. Então essa daqui eu vou trazer no próximo vídeo, tá? Eu vou deixar esses vídeos da... Eu gosto de deixar esses vídeos da aniquilação da linhada. Eu acho que eu vou fazer até uma playlist. É, eu tive essa ideia agora, hein, galera. Comenta aí, deixa aí nos comentários aí. Eu vou criar uma playlist, tá? Pra quem não sabe, tem a playlist aqui desse game, tá? Com todos os vídeos aí desde o início. Eu comecei a conta do zero, tá, galera? Do zero, do zero. E do zero e tô gravando até agora aí. Então se você chegou no canal através desse vídeo aí, é extremamente importante que você dê a playlist desde o início. Comenta aí se você quer que eu crie outra playlist só com o desafio Aniquilação da Linhada separado, né? Até pra ficar bem organizada ali só pra quem quiser assistir aí essa parte, certo? Então eu vou finalizando por aqui, galera. Se você curtiu e não se esqueça de deixar a sua like, que é muito importante, tá? Pro engajamento aí. Deixe seu comentário aí bem bacana. Beleza? Se chegou no canal, se inscreva. Compartilhe pra um amigo aí nos grupos aí das redes sociais. Um grande abraço e fui! Galera, já estava iniciando o próximo vídeo aqui, ó. Eu esqueci, tá? De mostrar pra vocês o prêmio, né? A gente ganhou o prêmio aqui. Eu já recolhi. Beleza? A promoção da estrela, mano. A gente ganhou 30 aqui, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é a promoção da estrela, tá? A gente acabou de ganhar 30 ali. E eu acabei... Eu finalizei o vídeo e não mostrei pra vocês. Vamos fazer aqui a promoção da estrela, tá? Tá! Pega, cachoeira! Olha o poder que o rango tá, velho! Agora o negócio ficou insano, hein? Vamos iluminar ele aqui, ó. Insano demais, hein, mano? E a gente vai... Ó, nível 2 da estrela, certo? Olha ali, condições de ativação energética. Atribuição de assistência de batalha, mano. Olha isso, galera. Mano, tá potente, tá? Então, beleza, galera. Só pra deixar aí no finalzinho aí, pra não esquecer. Eu vou iniciar o próximo vídeo aqui. Fui! 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 Fui!